A graça e a paz do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo, e que a alegria de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo esteja e permaneça sempre, sempre em nossos corações, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios 1, 12 Deus, quando nos criou e nos presenteou a terra para que pudéssemos habitá-la, Ele, de fato, colocou no nosso coração o desejo de glorificá-lo, o que é uma surpresa, às vezes, para algumas pessoas, até porque, no pensamento de algumas, nós estamos aqui na terra para deixar a nossa marca na sociedade, para sermos influenciadores, ou para encontrar uma carreira, ganhar a vida, ter uma família, e, de fato, tudo isso vem de Deus, Deus permite todas as coisas, existe propósito em todas as coisas. Mas, nós, então, acreditamos que estamos aqui para encontrar a felicidade pessoal. Esta felicidade pessoal, ela só existe através de Cristo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, e temos a certeza da felicidade eterna. A nossa vida aqui é momentânea e passageira. A Bíblia ensina que somos colocados na terra principalmente para conhecer e caminhar com Deus, que nos criou, e trazer a glória ao Seu nome. Como crente, como igreja, estamos aqui para esta finalidade, glorificar e exaltar o nome do Eterno. A Bíblia diz em Efésios 1, 12, A fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Louvai ao Senhor! E o apóstolo Pedro escreveu também, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 Como cristão que somos, precisamos sair da escuridão. Como igreja, devemos andar na Sua luz e estamos aqui para exaltar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui para honrá-lo, estamos aqui para servi-lo. E quando glorificamos e exaltamos o Seu nome, estamos, de fato, fazendo e cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos separou. Desse modo, te convido a glorificá-lo através da oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque aqui estamos nessa terra. Sabemos que não somos daqui, somos forasteiros, somos peregrinos e estamos caminhando para Nova Jerusalém, a Tua casa, onde estaremos eternamente glorificando e exaltando o Teu santo e excelso nome. Obrigado pelo privilégio de falar com o Senhor nesse momento. Te peço, Senhor, que o Senhor venha humildemente perdoar, Senhor, quando não entendemos os propósitos, não entendemos a Tua vontade, mas nos faz entender a Tua vontade, Senhor, porque para nós ela é boa, perfeita e agradável. Querido Deus, nos perdoe, Senhor, porque devemos, de fato, estar o tempo todo glorificando e sendo grato ao Senhor por todas as coisas. Mas é claro que também entendemos que estamos na condição de filhos. E como filhos, nós clamamos ao Senhor, todos os dias. Primeiro que o Senhor perdoe individualmente os nossos pecados. Que o Senhor aumente a nossa fé, nos livre do mal e do tentador. Mas também clamamos, Senhor, por vidas, pelas nossas vidas. Quero te colocar todas as ovelhas, Senhor, a qual o Senhor me confiou aqui na terra. Tanto o Senhor de Jardim Guanabara, como de outras igrejas. Aqueles que me acompanham, Senhor, nessa oração. Que o Senhor possa lhes capacitar. Dar, Senhor, poção do Teu Espírito Santo. Aumenta, Senhor, a fé de cada um. Seja com todos, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, de repente, num leito, Senhor, enfermos, ou em casa, ou no hospital. Traz a cura conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Seja com aqueles que estão passando, Senhor, por necessidade, aflitos. Que carecem, Senhor, de uma porta de emprego, ou de um aumento de um salário. Ou estão, Senhor, com problemas na justiça. Seja qual for a área, Seu sentimental, espiritual, intelectual. Atua, Senhor, na área dos Teus filhos. Entra com a providência, Senhor, assim como na minha também. Nos ajuda, Senhor, a fazer sempre aquilo que agrada ao Senhor. Colocamos, Senhor, as igrejas, colocamos os pastores, os amigos, os irmãos, todos os parentes, Senhor. Tanto, Senhor, da minha parentela como dos meus irmãos diante do Teu altar. Cuida, Senhor, trata, liberta, salva. E aqueles que ainda não o reconheceram como seu único e suficiente Salvador, o possam fazer para glorificá-lo de frato ao Pai e terem direito à entrada nas mansões celestiais. Te agradecemos por tudo. Continua conosco. E nos abençoa, Senhor, da forma que lhe agrada e que é necessário para que possamos, Senhor, suportar todos os momentos que estivermos passando aqui. E agora que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Teu doce e precioso Espírito, esteja com cada um de nós, com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel. Amém. Deus te abençoe. Um abraço do seu amigo e pastor Evander. Um abraço do seu amigo e pastor Evander. Obrigado.